1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 E assim está Para obtera Novamente Ele move Duque Ya sabe También Descate Da Amém. 、大庄。 Sôdômi, dá-tá, sôdômi, sôdômi, sôsí e aí Ó, deixa, a dodômi, a COS, sôsí e aí Ó, a Cic, cacá, cacá, a dodômi, sôdômi, 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 Tchau, tchau. Isso é bem tranguei Mishito 準備 Mishito Parado Vamos再试试 Sotomi 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 Sao Sotomi Sotomi E aí Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim 둘 E drei É assim, só 3, 4 Fui 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 O que é o que é o que é o que é? Do, re, me, 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 me Do, re, me, 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 me Do, re, me, 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 me Obrigado.